O CIOJOP é uma entidade que foi fundada para acolher, ajudar as mães, a família a cuidar das crianças. Só que hoje a gente tem toda a lei, que a gente tem que seguir direitinho, a gente é ligado à educação, tem que seguir o regime deles, mas o trabalho é o mesmo, é cuidar das crianças mesmo e ajudar na educação deles. Nós atendemos de 4 a 14 anos, os pais têm que estar trabalhando fora o dia todo e a criança tem que estar matriculada nas escolas de Americana. Nós fazemos também o transporte através da Secretaria da Educação que tem um ônibus ao qual leva e busca as crianças. É uma forma assim dos pais sentirem que as crianças estão protegidas, vai para a escola, tem alimentação e a grande maioria são bem carência. Então, a maior dificuldade do CIOJOP é a reforma e construção. Então, é difícil esse projeto municipal que cumpra isso daí. Geralmente é estadual ou alguma empresa. Então, a gente conta com alguma empresa que reconheça o nosso trabalho, venha aqui visitar para estar cobrindo uma quadra ou parte da quadra ou mesmo trazendo alguém para manutenção. Eu acho que a gente aqui precisa de tudo. A população nos ajuda bastante. A gente tem que agradecer a todos que colaboram conosco. Sempre está chegando aí gente com caminhonete, desce arroz, desce fubá, desce feijão. A gente percebe assim que os pais, a grande maioria, confia bastante no nosso trabalho. Porque é muito bom a gente estar indo trabalhar, deixar os nossos filhos seguros, sabendo que vão. Tem uma atividade complementar na escola, atendimento psicológico, lazer, reforço escolar, duas alimentações por período, tratamento odontológico também a gente tem aqui. Então, é muito assim seguro para os pais isso daí. Então, a gente vê que os pais reconhecem essa parte. Se você perguntar para qualquer criança, eles vão falar que gostam do SUJOP e a gente gosta do trabalho. Para quem fica aqui, fica porque gosta. Tem que sentir como se fosse a casa da gente. Para mim, é como se fosse a vida de todo dia. Como que eu falo, é um presente de Deus, da gente ter acordado com saúde e estar vindo para cá fazer alguma coisa.